Lá-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor do que eu Coração, tá nem ponta a cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Fico que também está sofrendo A mesma soldado, o mesmo mal de amor Todo mundo vai lá Eu duvido que você já não me ama Eu duvido que no pé todo é sacado Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Eu duvido que não vai achar ninguém melhor do que eu Coração, tá nem ponta a cabeça Não entendi como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma soldado, o mesmo mal de amor Eu duvido que você já não me ama Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não for Eu acredito que seu desistir sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Epa, eu duvido Babalho! Babalho e balanhas! Eu duvido que você já não me ama Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não for eu Acredito que seu desistir sou eu Acredito que toda briga de amor é assim 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 E aí